Os carros estão sendo preparados nessa noite de domingo aqui no circuito de Marina Bay. Esse será um evento fascinante! É hora do Grande Prêmio de Singapura! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer! Eu vou jogar agora a Fórmula 1 2015, na temporada 2014. Estou jogando com a equipe Maglaren Mercedes. Com o piloto Button. É o GP de Singapura! Nessa noite, chuvosa pista escorregadia e rumora! Sou em oitavo lugar! Partido para a primeira volta! Logo à frente, o Massa! Estava lá à frente agora! Acabei de passar ele! Estou em sétimo lugar! Vai se inscrevendo no meu canal! Você que está chegando agora! Se inscreva! Deixe aí o seu like! Deixe também o seu comentário! E isso é importante demais para o vídeo e para a divulgação também! Aqui nas curvas vou ter que ir bem devagar! E o carro, às vezes, dá uma escapadinha, dá uma derrapada! E aí fica complicado! Estou em sexto lugar! Ó, 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 ó! É isso que eu estou falando! Eu gosto muito de jogar a temporada... 2014! 2014! Pela variedade de equipes, né? Então, eu sou muito fã... Da temporada... 2014! 2014! De Fórmula 1! Agora, a segunda volta... Estou em sexto lugar! Preciso chegar, pelo menos, em... Quinto lugar! Mas, pelo visto, será totalmente complicado! Deixe eu mandar aqui um salve para os meus parceiros... Do YouTube... O AP Gameplays... O Fly... X The Nice... Swag BR... LGN dos Games BR... Também o Lucão! TV Lucão! Um abraço aí para a galera... Parceira do Luan Gamers! E aí velho... Fã... O Protocol... Você está perdendo tempo em relação ao Alonso, cerca de um segundo por volta. Pois é, com essa chuva forte aí, fica complicado, né Chef? Terceira volta, estou em sexto lugar, aqui no GP de Singapura. Marina Bay, né? Circuito de rua de Marina Bay. A cidade totalmente iluminada. Os gráficos perfeitos. Osberg saiu na ponta. Osberg saiu na ponta. Osberg saiu na ponta. Osberg e capital. Tchau, tchau. E aí, mano, na moral, para de falar de Rosberg, pelo amor de Deus, deixa eu me concentrar aqui na corrida. Que técnico chato, mano. Quero saber de Rosberg, não, mano. Me passa aí as informações da pista. Câmbio. Desligo. O carro derrapa muito, cara, na pista. Tem que frear antes, senão já era. Quarta volta e ainda em sexto lugar. Tchau. 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 em sexto lugar. Sacanagem, mano. Aí, e o boladão? A Mercedes fica no topo hoje, com Nico Rosberg levando pra casa o primeiro lugar. E mais 25 pontos para o campeonato. Valeu, galera! Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Um abraço! Fui!